Olá, está no ar o Todas as Bossas, o seu programa musical. No episódio de hoje, os irmãos Cleiton e Kledir apresentam o show com todas as letras, no qual aproximam a literatura brasileira da música popular. A dupla natural de Pelotas tem mais de 20 discos gravados e uma história de sucesso. Neste projeto, os cantores estabelecem parcerias com grandes escritores gaúchos que nunca haviam escrito canções antes, como Caio Fernando Abreu, Luiz Fernando Veríssimo, Marta Medeiros, Fabrício Carpinejar, entre outros. Tudo isso para dar vida a novas canções. O Todas as Bossas hoje, com sotaque gaúcho e estilo musical inovador de Cleiton e Kledir, começa agora! O Todas as Bossas O Todas as Bossas O Todas as Bossas A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Acabal. Seus lábios vermelhos do cio, coração por um fio e eu correndo de frio, callafrio, 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 oh. Dizem que somos belos e às vezes o que não consegue ser justo. O amor teimoso dessa casa não é justo, mas é começo. Quem sabe quando é armadilha e quando é sol Venho buscar nome que encaixe em janelas Venho buscar o sol, as ruas Grita meu nome, diz que não pode mais esperar Nenhuma casa será sua Aponta a rocha que flutua na paisagem E me diz, vem morar no movimento Que eu arrumo você Ando atrás De um começo A tanto paz Do endereço Escapar Da armadilha Seus lábios vermelhos no cio Coração por um fio Eu morrendo de frio Calafrio, calafrio, calafrio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pelo que parece é que me aborrece ser feliz É demais pro meu coração Como faz com essa aflição Como é que eu fico, a canção do Chico Diz que é perigoso ser feliz Felicidade demais, eu tô lento Me deixo em paz por um breve momento Me dá um tempo, eu preciso de espaço Quinze minutos te abram no mato Então te darei muitas joias e livros Do céu e da lua, de mel no caribe E um closet novo pros teus Quatrocentos sapatos Se amanhã A vida sem você E aí Como é que faz Pra seguir Sem olhar pra trás Como é que termina Por favor Me ensina A não sentir Saudade De tanta felicidade É assim Vou botar os pintos e Resolvi E fim Onde que eu sou feliz É assim Vou botar os pintos e luzes Resolvi E fim Onde que eu sou feliz Meu decreto E me liberto É hoje, agora Quero nem saber Porta aberta Na hora certa Na hora certa Na hora certa Levar a vida Sempre por um mês É assim Vou botar os pintos e luzes Resolvi E fim Hoje que eu sou feliz Descoberta Atitude Esperta Correr o risco E pagar pra ver Sempre alerta Sonhar desperta A risão vale Onde o help me please É isso É isso Te superta, atitude esperta, correr o risco de pagar da vez. Sempre alerta, sonhar desperta, aí eu só amarei, o azul é o fim. É assim, vou botar os pinhos dos is, resolvi, enfim, é hoje que eu sou feliz. É assim, vou botar os pinhos dos is, resolvi, enfim, é hoje que eu sou feliz. É assim, vou botar os pinhos dos is. É assim, vou botar os pinhos dos is. Ou pelo menos fingirão uma vida inteira numa noite só. História verdadeira até o nascer do sol. A 1 e 15 cansaram, dormiram e não sonharam. Depois das três acordaram, não eram quatro e saíram. As quatro e pouco ainda riram, as quatro e tanto calaram. No carro mal se tocaram, no carro mal se tocaram. No fim nem se despediram uma vida inteira numa noite só. Escolhe a verdadeira até o nascer do sol. A 1 e 15 cansaram, não são quatro e tanto calaram. Pensando bem, não são quatro e tanto calaram. Pensando bem faz sentido. Os dois felizes pra sempre. Até baterem assim. Os dois felizes pra sempre. Os dois felizes pra sempre. Até que bateu. 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 E esse quarto é bem pequeno. Pra te suportar. Muito amor, muito veneno. Pra pouco lugar. O teu corpo é uma serpente a me provocar E teu peixe aguardente a me brinca Essa boca muito louca pode me matar Se isso é coisa do demônio eu quero pecar Fecha a luz, apaga a porta, vem me encarar Diz aí pra minha tia que eu fui viajar Diz que foi pra Nova York ou pra Bagdá E que isso não é hora de te levar Eu já sei que qualquer dia tudo vai dançar Mas a fonte da saudade nem o tempo vai dizer Eu já sei que eu fui viajar Essa boca muito louca Pode me matar Se isso é coisa O demônio Eu quero pegar Fecha a luz Apaga a porta Vem me carinhar Diz aí Diz aí Eu já sei que qualquer dia Tudo vai Mas a fonte Da salvagem Tem o tempo Tchau 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 E aí Vou voltar na primavera, era tudo o que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passareto pelos portos de Lisboa Voa, voa, eu chego já Ai, se alguém seguro lembre dessa nave incandescente Incendei a minha vida, era viajante lenta Tão faminta na alegria, hoje é porto de partida A vida criou, meu coração navegou A gira escolhou, essa galera Vou voltar na primavera, era tudo o que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passareto pelos portos de Lisboa Voa, 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 eu chego já Ai, se alguém seguro lembre dessa nave incandescente Incendei a minha vida, era viajante lenta Tão faminta na alegria, hoje é porto de partida A vida criou, meu coração navegou 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 Vocês agora, quero ouvir, para vocês A vida criou, meu coração navegou 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 Saga 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 Deu pra ti Baixa a sala Volta a Porto Alegre Tchau Eu perdi Baixa a sala Volta a Porto Alegre Tchau Quando eu ando assim Me luta Vou pra Porto e vá Que legal Coisas de magia Sei lá Paralelo Viva Tchau 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 Baixo ação, vou pra Porto Alegre Eu pra ti, baixo ação Vou pra Porto Alegre Que saudade da atenção Do fogar açaí, o calcão Vou ver toda a orelha fria Minha galera, olha o ótimo pela rir Quando eu ando assim em meio ar Vou pro rio e pá Trilegal Causas de magia Sei lá, sei lá Paralelo Que que? Que que? Que que? Que que? Outra Porto Alegre Tchau Que que? Que que? Outra Porto Alegre Tchau 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 Eu pra ti Baixo ação Vou pra Porto Alegre Tchau 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 Eu pra ti Baixo ação Vou pra Porto Alegre Tchau 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 Tchau